Aqui, Carioca, de hoje estar num show, isso é sério mesmo, a pessoa ligava pra rádio pra falar com toda a turma do Ratinho, só que no estúdio só estava eu e o Bola, acredite se quiser, a pessoa ligava... É mesmo... Xaropinho, eu quero falar com você e tal... Qualá! Rapaz, como é seu nome, menina? Rapaz, prima, fala aí! Isso mesmo, Xaropinho, estamos aqui, esse é meu patrão! Aí ligava Santos, e aí Santos, vai fazer trote? Olha pessoal, aqui eu vejo o Santos que está falando, hoje eu vou fazer um trote com vocês, e o Marquito também está aqui! É, eu quero te... eu quero te... eu quero te dizer pra todos, que eu tenho muita saudade, viu? Ai papai! E o que eu fiz com o Joaquim, o Tatu também? É bicho, quero dizer com vocês, eu sou muito fã! Do que é feito aquele beijo que eu tiguei? Esse era o tatuzinho do Ratinho! Ai, ai, ai! Caraca, pelo jeito, né? O Ratinho também era legal esse processo! Pô, é sensacional, velho!